Oi gente, tudo bem? É Natal, é Natal A pessoa não sabe nem cantar, né? A música do Natal Então vamos lá, hoje é dia 20 Então vou gravar um Arrume-se Comigo de Natal Hoje com o look mãe e filha Minha filha tá desmaiada ali E um look mais despojado, com cropped e uma calça flare Boca de sino E não muito boca de sino, só um pouco Espero que vocês gostem Vai ser gravado em forma de vlog, tá? E a Esté tá ali dormindo E a gente vai começar esse vlog pra vocês Oi amor! Oi Fala bom dia, gente! Olha pra cá, fala bom dia, gente! Bom dia, gente! Fala de novo Mais alto, minha princesa Bom dia, gente! Não vou mostrar eu agora, vou mostrar a Esté por enquanto Ela acabou de levantar nesse momento Hoje é dia 21 Então, ali tá a nossa árvore de Natal E tem uma coca aqui Mas não colocamos o sinho não, né? Depois a gente coloca Ó É que a coca só os e todos Só um e Só ele Ficou lindo, fofinho Aqui Na mesa Eu tava separando os esmaltes Tá vendo? O outro 56 Hoje é 22 de dezembro Ó Aí eu tô em dúvida Entre essas quatro cores Claro que Natal pede um vermelhão, né? Ó Natal pede um vermelhão Mas eu também gostei desse rosinha É tudo risqué, tá? É o desejo Cremoso Todos É Tem secagem rápida Eu adoro os esmaltes da Esquê Aí tem esse preto sépia E esse malícia rosinho Cremoso também Tô com a unha assim Vocês vão ver aí Então continue acompanhando aí, tá? É arrumar, né? Ó O vestido deve ser assim Então eu vou dar uma voltinha No dia eu vou fazer o cabelo dela Dá uma voltinha Então manda beijos Tchau Eu vou começar aplicando esse Ecolift aqui Ecolift Que ele é um tratamento facial Você jovem de novo, tá? É um sério em antiguidade Esse aqui vem com 10 sachês Não é um produto barato Mas é muito bom Então eu vou aplicar ele nessa área aqui E aqui em cima Ele seca e ele dá um Um efeito Bom, por enquanto Ó, aí você dá batidinhas Até ele seca e absorver na pele Eu vou usar uma sombra mais Essa cor aqui, ó Essa cor aqui do meio Eu passei essa sombra em toda a pálpebra móvel Ela tem um leve brilhinho Mas é bem de leve Então agora em cima dessa sombra Eu vou passar uma rosinha Porque eu não quero brilho nessa maquiagem Mas eu quero, sabe? Ficou legal Ó Agora eu vou pegar uma sombrinha mais escura Com um pincelzinho mais fininho Pra dar mais que Como se fosse assim Uma contornada Já consegue ver, né? Agora eu vou pegar um pincelzinho Que dá pra dar uma esfumadinha E vou pegar uma sombrinha Laranja Essa aqui Eu vou depositar aqui Pra diminuir esse escurão Tá? Dar um degradê E aí fica mais fácil de esfumar também Só depositando Contornando Toda a gordinha da cena, tá? Eu vou fazer mais uma vez E aí eu vou pegar uma sombrinha Essa mesma sombrinha rosa Que eu usei Eu vou Depositar aqui também Depois que depositar Eu vou esfumar Ó É isso Super leve, né? Como é que eu digo? Vou dar uma escurecida Na raiz dos meus cílios Ó Terminei de fazer os cílios Tá vendo? Eu passei embaixo também Aí agora O próximo passo É só você limpar Aqui embaixo E aí termina a pele E passa o batom, tá? O batom que eu usei Foi esse aqui Batom líquido mate Alta cobertura E longa duração Da linha Be Emotion Da Polishop, tá? Então Esse foi o batom Então é isso Aí eu já pintei as unhas Com vermelhão Também E agora eu vou fazer O meu almoço Porque aqui já é Meio dia, tá? Então depois eu volto Eu resolvi colocar Um top crop De branquinho, tá? E ele é de Não é crochê Mas é aquele outro Trabalho Artesanato manual Que eu esqueci o nome Que parece muito com crochê Eu esqueci Se eu lembrar Eu escrevo na tela o nome Aí eu coloquei Essa calça flare E ela é um pouco Boca de sino Tá vendo? E esse até tá dormindo ali Esse Coloquei esse casaquinho aqui Que não é bem um casaco É um coletezinho Tá? Deixa eu tentar mostrar Aqui de lado Ó Dá pra usar Tanto com ele Ou sem ele Fica bacana Ó Ó Sem ele O look também Fica legal, tá? Mas eu acho que Com ele dá mais Deixa assim mais Sei lá Mais legal Esse, ó Eu tirei o O casaquinho Que tava em cima Bom, é isso Eu espero que vocês Tenham gostado Do vlog de Natal Fiquem com Deus Um ótimo Natal Um maravilhoso Ano Novo pra vocês Boas festas Boas comemorações Tá? Tudo de bom Fiquem com Deus Beijo grande Se inscreve no canal Se você não é inscrito Tá? E venha aí Curtir Nossa fanpage Facebook Instagram Estou sempre lá Nas redes sociais E espero Que vocês tenham Um ano de 2008 Maravilhoso Maravilhoso Tá bom? Beijo Obrigada Continue me acompanhando Nesse ano de 2018 Tchau, tchau Fiquem com Deus Tchau Tchau Tchau